Fala galera, grande boneira na área de novo e no vídeo de hoje um vídeo diferente porque não vai ter intro, não vai ter corte, não vai ter nada eu simplesmente vou falar algumas promoções que estão rolando hoje no dia 25 de novembro na Black Friday aqui do Brasil então eu vou elencar aqui para vocês algumas promoções aéreas e promoções de hotéis que a gente está aqui no Brasil hoje, beleza? Então a gente vai começar com os hotéis BHG que são hotéis bem bacanas e a gente tem opção a partir de R$69,00 o código está aqui na descrição, tem um acesso que está bem bacana a gente também tem passagens aéreas para Buenos Aires, saindo aqui de São Paulo pelas aerolíneas argentinas uma empresa aérea bem famosa lá na Argentina, é uma empresa muito grande, estatal e as passagens estão custando a partir de R$421,00 lembrando que tem voos ainda para dezembro e depois volta em março por esse valor aí só que lembra que em Buenos Aires as taxas são um pouquinho altas lá, próximos dos R$300,00 então é esse valor mais essa taxinha aí outra promoção que está rolando também é da rede de hotéis Arco a rede de hotéis Arco é dona do Ibis, Ibis Budget, Pullman e eles têm ofertas a partir de 12 de dezembro, você pode reservar hoje para entrar no hotel a partir do dia 12 até o dia 31 de março com tarifas a partir de R$69,00 no Ibis Budget, aquele Ibis mais simplesinho que nem às vezes eu viajo e fico, beleza? já nas partes de empresas aéreas do Brasil a gente tem a Avianca com 20% de desconto para voar entre o dia 6 de março e o dia 30 de junho e as emissões podem ser feitas até esse domingo todos os links estão aqui na descrição do vídeo do Youtube acessa que você vai poder conferir as datas, opções e destino dessas empresas aéreas e lembrando que a Avianca tem uma das melhores condições on-board a aeronave mais moderna e tudo mais, beleza? a gente também tem a Gol com volta a partir de R$89,00 se for em volta direto ou se for com escala R$129,00 e R$149,00 e os voos com essa promoção é entre fevereiro, março e abril está tudo aqui na descrição também a Azul está fazendo promoção todos os trechos para voar entre fevereiro, março e abril com 25% de desconto tem que usar um código AZUL25 na hora de finalizar a compra eu vou deixar o link do Melhores Destinos explicando um pouquinho melhor aqui na descrição também, beleza? as passagens estão a partir de R$104,00 e de volta eu dei uma pesquisada para Foz do Iguaçu a gente está conseguindo tarifas bem bacanas já a Latam, a antiga TAM, tem passagens nacionais a partir de R$104,00 também, igual a Azul e pode voar também entre fevereiro, março e abril, beleza? se você está procurando passagem para fora do país a Latam está com uma promoção para a Europa para voar entre fevereiro, março e abril também só que de executiva, que é bem legal no Boeing 777 e no Boeing 767 também para Barcelona e para Frankfurt na Alemanha está saindo por R$3.389,00 e vale lembrar que a sua pontuação é bem alta dependendo do tipo de tarifa que você compra mas já de voar executiva você vai ganhar ali por baixo umas R$3.000,00 que já significa um a dois trechos dentro do Brasil então está um preço bem legal mesmo, beleza? além disso, acabou de ser liberado passagens para a África para alguns países da África por R$790,00 mais a taxa de embarque então vai dar uns R$1.300,00 no total em até 10 vezes está aqui na descrição também e Estados Unidos ainda não teve boas promoções mas a gente tem Las Vegas, São Francisco, Los Angeles, Miami, Nova York por mais ou menos R$1.500,00 mais taxa de embarque e o preço que normalmente a gente já encontra na faixa promocional, beleza? se tiver mais alguma novidade, me segue no Twitter arroba Grande Boneira, me adiciona aqui no Snapchat em todas as redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram me adiciona por tudo que eu estou colocando algumas promoções que a gente está achando para Black Friday em relação a turismo e viagens, beleza? se não me segue em todas as redes sociais, aproveita, segue e deixe o seu gostei se você gostou desse vídeo semana que vem a gente já volta com os vídeos normais aqui do canal e a gente está preparando uma série muito bacana de entrevistas, beleza? valeu, falou e até mais! valeu, falou e até mais! valeu, falou e falou e falou e falou! Obrigado.